Hoje a TVC Viena vai acompanhar o casting anual da agência Anmodel nas categorias de jornalista de TV, modelos fotográficos, modelos de passarela. Não saia daí e acompanha esse casting comigo. Música Será que foi difícil selecionar os vencedores? Na realidade não, porque nós já temos isso há bastante tempo e tínhamos uma meta de quais são os modelos que nós queríamos. Então não foi difícil. Olha, sinceramente falando, tem muita gente com talento e não tinha oportunidade. E realizamos esse casting por causa disso. Tinha muita gente com talento e conseguimos obter o resultado que nós queríamos para oferecer a essas pessoas que não tinham essas oportunidades. Quais das categorias teve mais talentos? Modelo comercial. Modelo comercial, tivemos mais de 45. Para músico de karaokas, teve ali 10. 10. Para jornalismo, tivemos 7. 7 pessoas. Para Viva, já chegamos, já está no ar. O programa dos Angolanos, o programa de todos nós. Estamos aqui para apresentar muita coisa para vocês e não trocam de canal, permanecem sentados, porque nós temos muita coisa para apresentar, muita diversão e muita música. Autonomia e autoestima de um determinado período e um determinado lugar, em contexto específico de beleza, vestuário, calçados, estudo de vida, postura corporal, acessórios, glamour... Notícia impressionante, aqui no Jornal da TVC. Angola vai jogar o Cannes hoje em 18 horas. Acabamos de receber uma notícia impressionante que na bandeira de Angola já não terá catana, agora é a coluna do giro. Temos muita coisa que é para mostrar para o telespectador, muita coisa que pode te prender aí do outro lado da nossa atolinha. Eu vou chamar uma convidada aqui para os vídeos. Ora Viva, boa tarde. Está a começar o nosso programa de informação com a Judite Ipanga. Hoje, recebemos a informação de que a Ministra da Saúde enviou mais carros do INEMA para a nossa sociedade angolana, principalmente para... As outras categorias que nós estamos a implementar já existem na realidade. É para dar sua oportunidade a essas pessoas. E qual é a mensagem que deixas a todos aqueles que não puderam passar e aqueles que passaram? Para todos que não passaram, a vida é assim. Força, continuam, ensaiam. Nós estamos ali em online a ensinar, a incentivar. E próximo ano, no dia 27 de janeiro, quando nós só fizemos o casting anualmente, dia 27 de janeiro vamos fazer de novo o casting e volta. Vamos ajudá-lo. Nunes, olhando para mim, qual categoria tu me colocas? Será que para uma modelo fotográfica, uma modelo de passarela, qual categoria consegues me colocar? Olha, eu vou pedir a minha câmera que filme para mim mesmo, para poder definir em qual das categorias eu posso enquadrar. Olha, a melhor categoria que eu possa enquadrá-la, sinceramente falando, comercial. Você já faz isso, você é modelo. Então posso desfilar um pouco, né? Podes, podes. Eu devo até filmar, desfilar, porque eu também vou concorrer hoje, entendeu? Olha, nesse momento, meu coração está com grandes expectativas, não é depois do que acabou de acontecer aqui, então estou mesmo com aquela expectativa positiva. Qual das categorias veio concorrer? Para a categoria de música, a karaoke, neste caso. Gostas de cantar? É gosto, gosto muito de cantar. Foi tipo, gostas de cantar, influência dos pais, ou mesmo por tuas livros, espontâneas, vontade, gostas de cantar na igreja, em casa, em qualquer canto onde tiveres? Ok. Olha, eu gosto de cantar desde criança, que eu canto na igreja, e isso criou em mim uma paixão, fui crescendo com isso, então decidi vir participar do casting. Música 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 Música